Música 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 Degrado Youtube Esse vídeo aqui vai especialmente pelo Desafios com Carabinas, ok? O desafio que foi proposto essa semana Foi pelo meu amigo Aureliano Que é apagar uma vela acesa, ok? É a distância Que eu vou fazer esse desafio Vai ser vinte e cinco metros, ok? Olha só aqui o cano da carabina Aqui a... Cuidado adianto no vídeo Pra não ficar tão longo Quinze metros Vinte metros E... Vinte e cinco metros, ok? Comprei essa treinadinha já pra medir aqui Parem galera Pessoal não tem nenhuma dúvida, ok? É... Vou colocar essa vela aqui em cima, ok? Tentar apagar ela Acender aqui e tentar apagar ela Vou deixar a câmera filmando aqui atrás Olha só como eu comprei a pauta ficando todo equipado Eu comprei treino, né? Comprei aqui essa... Essa burrigana aqui pra colocar o celular Ficando top É... Vou deixar a câmera filmando aqui atrás E posicionar aqui a... A vela, ok? E aí galera Aproveitar que tá ventando... E aí... E aí... E aí... Deixa um like e inscreve-me no canal Vou tentar realizar aqui um desafio Ok Cortar aqui esse cartãozinho aqui Perfil Ok Deixar a câmera filmando ali atrás Vou colocar outra câmera filmando aqui Pra tentar gravar em Câmera lenta, ok Deixar a câmera filmando aqui atrás Vou dar adiantada no vídeo pra não ficar tão lente Ok galera, câmera posicionada Tentar realizar o disparo, ok Tentar realizar o disparo E aí galera Vamos pegar bem as imagens aí, ok Cartãozinho tourado no meio Olha só Aqui o pedacinho dele Olha só Nesse caso aí, tomara que tenha pegado bem as imagens, ok Valeu galera, quem gostou deixa o like aí E se inscreva no canal Show